Em todo o Brasil, um fenômeno, a fenomenal Márcia Felipe. Contagem Regressiva 5. 3. 2. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Márcia Felipe. A minha turma de Curionópolis. Joga a mão, joga a mão. Márcia Felipe. Não tô me reconhecendo. Eu faço o pleno feriado. Cadê a turma do Pará? Cadê a turma do Pará? É que agora sabe que sim. Eu tô falando sério. Que que é isso? Para! Curionópolis. Joga! Gota! 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 Eu tô com pressa. Eu tô com pressa. Mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa. As mãos em cima. Agora eu só penso em você. Agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Joga a mão em cima. Joga a mão em cima. Joga a mão em cima. Joga! Canta! Após a mão em cima. Se apeline... Se apelide! Apelide! Tem que rasgar a porra desse gravedo pareadão. Joga tudo em cima Quem aprendeu uma dança que é bom demais Da revolução na batida do papai E treme tudo Toca corneta, sacode pé Quem tem que arrancar a porra Deste grave do paredão Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Se afileber Sobe, sobe, sobe Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, sobe Som, som, som O DJ também tá fazendo essa dança A mira tá danada Toca a cornea Tuma de curiosidade Aí, cara! Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Som, som, som choc Son, 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 son Vai nas en, vai nas en, vai nas en Seu que te sinto vai nas en Son, 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 son Oi! Sua filha, ei, ei Vem, Sua filha, ei Ah! Se gostou, joga a mão em cima e canta comigo Ah! Para fora! Joga! 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 Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Só que tava amando e ele Levando vida de sofrer e namorando Se aromando, poraco, em mim É estratégia de sofrer e namorando Já que tava amando e ele Levando vida de sofrer e namorando Se aromando, poraco, em mim É estratégia de sofrer e namorando Joga! Eu tô em Curiánópolis, porra! Todo mundo joga a mão Joga a mão, joga a mão Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Vou não precisar do jeito que eu sempre vim Aqui ó pro meu ex Não me vi outra vez Fazendo o que eu não fiz Vou não precisar do jeito que eu sempre vim Só quis dar o amor de ele E aí, levando vida de sofrer e namorando Se era um ano por acupir É estratégia, diz que sobe a descontar E aí, levando vida de sofrer e namorando Se era um ano por acupir É estratégia, diz que sobe a descontar E aí, eu fui cantando um dia Chutei um pau de luz, aprendi a andar E aí, eu fui de casa, toquei o celular Eu tô com o brilho de montagem de volta Cadê a turma de Coruianópolis, aí? Joga! Eu me vi outra vez Fazendo o que eu não fiz O mundo fala do jeito Vem aqui, ó, pro meu ex Eu me vi outra vez Fazendo o que eu não fiz O mundo fala do jeito Atenção do amor de Coruianópolis Solta o som, DJ Não pude evitar Tira o meu ar Turma do Pará É pra sair do chão, Maré Sai, 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 sai Ah! Dizem que som de coração Fica no calentinho Quebra de rodinho Flexiona a roupa Fica no calentinho Fica no calentinho Quebra de rodinho Flexiona a roupa Fica no calentinho Fica no calentinho Fica no calentinho Quebra de rodinho Flexiona a roupa Fica no calentinho Fica no calentinho Quebra de rodinho Flexiona a roupa Fica no calentinho Tomando a Prefeitura Municipal De Corião do Pará A novinha na gaiola, tá na onda embaçada O criador da pregadeira, que volta pra vida quebrada O ano já tá ciso, e eu já tô bem crazy A turma do Pará faz barulho E sempre em missão, se não cansa O criador da leitinho, quebra de ladinho Pressiona a roupa, solta esse fotinho O criador da leitinho, quebra de ladinho Pressiona a roupa, solta esse fotinho E virou ex, perdeu a vez, marado Quem atira muito grande, o álbum principal Você me perdeu, agora não tá passando mal Te valorizar, eu fiz de tudo pra ser tudo Estou chegando a tudo isso Agora não me digo, querendo meu perdão Tudo é uma roda gigante E tudo é maldade, não me sai igual Agora você vence, eu já joga a mão em cima Só que não, pra cima Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Tudo que você me fez Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Você me perdeu, vem Vem, vem Vem, você me perdeu Minha tira muito grande, o álbum principal Você me perdeu, agora não tá passando mal Te valorizar, eu fiz de tudo pra ser tudo Mas você se achando, fica Agora não me digo, querendo meu perdão Tudo é uma roda gigante Enquanto a maldade, não me sai igual Agora você vem se rastejando todo mundo lá em cima Criando a obra esparada E virou ex, perdeu a vez Vem, você me perdeu a vez Tudo que você me fez Virou ex, perdeu a vez Vem, você me perdeu a vez Tudo que você me fez Toma, toma, toma Vai pagar Tem alguém apaixonado aí, joga a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro A C. Filipe, Guianópolis, Pará, quem sabe canta, desejo a você O que adivinhar, a minha companhia, pra não se sentir só O céu, a lua e o mar, passagem a viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, nossas brincadeiras, ao amanhecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar E sabe canta pra mim, canta A minha felicidade Não pode ser que eu não sou Sua claridade Seu amor, por favor Vem viver comigo O seu cor é o meu abrigo Desejo a você O que adivinhar, a minha companhia, pra não se sentir só O céu, a lua e o mar, passagem a viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa A dizer que eu não sou Sua claridade Meu amor, por favor, vem viver comigo Mãozinha pra cima, pro lado e pro outro Galera do furdão, do camarote Viu parar, jogar, jogar No seu corpo, é o meu Cadê o grito das gostosas? Hora de jogar um rabetão brasileiro Vem, 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 vem É que as nove a daqui Não se bate, não se bate lá Já tão tudo malutona Querendo cruela Então aumenta o paredão pra ver quem é A mais gostosa Joga, joga o rabetão Brasileiros Joga, joga o toposo Brasileiros Joga Joga o rabetão Brasileiros Vai, joga, vai Joga, joga, joga Desce doela que tá quente Tá bem longe de acabar Desce doela que tá quente Tá bem longe de acabar E aí? Desce devagar Sobre devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar Sobre devagar Desce devagar, devagar, devagar Uma da excelência, a lingerie A lingerie da Márcia Filipe Major esportes, o fenomenal e após dez É que há nove a daqui Não se bate, pode ir lá Já tem um duro, maluco, olha Querendo cura Então aumenta o paredão pra ver quem é Joga, joga o rap então pra se beijosa Joga, joga o rap então pra se beijosa Joga, joga o rap então pra se beijosa Joga, 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 joga Esse duelo aqui pra quem está bem longe de acabar E aí? Desce devagar Desce devagar Sobe devagar Sim, devagar, devagar, devagar Se afilipe, é um prazer Estamos em Curiánópolis, no Pará Se afilipe, é um prazer Tem alguém que tá sensacional aí? Se afilipe, é um prazer Tô sensacional Tô em Curiánópolis, no Pará Joga! Boa sorte, sem mim Porque é isso que eu desejo pra você Chega nessa palhaçada E fica correndo atrás Eu tenho pega na cara Eu não te quero mais Por fora aparece quem eu tomei Tem alguém que tá solteiro e tá feliz Aê! Todo mundo joga em cima! Diz! Um dentro é o outro Ajo que eu ia ficar É, uh, uh, uh Ajo que eu ia tirar O que eu ia ter O deitê, ó que eu ia ter O deitê, ó que eu ia ter Obrigada, hein! E me montrer Ajo que o pé industrial É, eu não teALL É isso que eu desejo pra você Chega nessa palhaçada, fica correndo atrás Eu tenho vergonha, agora eu não te quero mais O fone aparece e quer também O fone aparece e tá legal Tem alguém que tá sensacional aí Joga, diz O dedeus Acham que eu ia ficar mais O dedeus é sensacional Mas se afilipe, fenomenal Mas se afilipe, vem, 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 mas se afilipe, vem O nome da música é Quatro Sorrisos A decorei seus quatro tipos de sorrisos E o sem graça que me tira o juiz Exagerado E aquele depois do amor Cadê a tua apaixonada? Se desperta o lado do meu quer só ser E eu desperta o lado seu quer só ver Quem sabe canta E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Balança Alô, 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 Alô Quando eu te vejo, teu relógio para O nosso monge tá fazendo mágica E quando chega o pé do danço, amor A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo, teu relógio para O nosso monge tá fazendo mágica E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda a minha braça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda a minha braça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego, meu bem Você tem um emprego, meu bem Você tem um emprego Pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo Vestir o seu som, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Deve com sua toalha Pra quando você sair do banho Você é cobaia De uma voz de Curionópolis Quem sabe cantar, cantar, ah E quando for mexer em alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Pesta esse amor em mim E quando for mexer em alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Se é Felipe O nome da música tá difícil Sucesso novo Mas se é Felipe Ferro hoje Tô ligando pra dizer que eu tô bem Que o meu coração sentiu a sua falta Tá doendo, tô sofrendo Mas se você volta tudo isso passa Dia e noite no silêncio no meu quarto Se tu faltava o seu cheiro e ela abraça Tão difícil, tão sem graça Se o tempo mais você não passa Pra que pude conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver? Por quê que fez o meu ficar? Se só queria brincar? Por que você agiu assim? Por quê? Por que zombou tanto de mim? E deixou na solidão Vaguando o meu coração Tá difícil ainda lembro do teu jeito Tá difícil aceitar que não te vejo Quanto tempo, quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil aceitar que não dá mais Tá difícil Pois pra você tanto paz Tô sofrendo Tô carente Que pena que só eu penso na gente O nome da música tá difícil O nome da música tá difícil Curionópolis, para Pra que pude conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver? Por que que resolveu brincar? Se só queria brincar Por que você agiu assim? Por que? Por que zombou tanto de mim? E me deixou na solidão Magoando o meu coração Tá difícil Tá difícil Hoje pra você tanto paz Tô sofrendo Tão carente Que pena que só eu penso na gente Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá aqui com esse beijo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil Tá difícil Mas pra você tanto paz Tô sofrendo Tão carente Que pena Sei que tudo isso um dia vai passar Estou sofrendo Mas não deixo de Te amar Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Não fale mais O meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Vejo que não me Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Me perdoar E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Se ela bater o dedo Eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro Faça feliz Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Se me esquece E some Se eu te vejo Vira a cara Finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não Eu sigo Mas não me Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu vou de medo Te perdoar Tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro Você é feliz Mas é feliz Mas é feliz Se tivesse cuidado Sucesso Mas é feliz Você me deixou Escapamento Água que ninguém Segura na mão Desabrigou o meu amor E fazia morada No seu coração E agora que eu parte pra outra Você tá querendo Só porque tá vendo Eu tô muito bem no amor Eu tô no amor de Deus Tá vendo aí Esse não falha Para E ele te ama E pode chorar Se tivesse cuidado E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Se tivesse cuidado E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo Chama as amigas Pra aprontar Para Oi Mas é feliz Vem 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 Mas é feliz Vem Jamais a vida E eu tô muda pra mexer Que eu boto pra curar Se o Felipe o DJ vai descendo Vai paralisar O mundão no chão vai paralisar O mundão no chão vai paralisar Eu paraliso O mundão no chão vai paralisar O mundão no chão No escuro da tua inveja me abre Vai paralisar O mundão no chão 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 vai paralisar Se afirma, vem, 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 se afirma, vem, vem Chama as amigas Se afirma, é o DJ Vai paralisar, tão bondão no chão Vai paralisar, tão bondão no chão Eu paraliso, tão bondão no chão Vai paralisar, tão bondão no chão No escuro da tua inveja, a minha luz é meu Vai paralisar, tão bondão no chão Vai paralisar, tão bondão no chão Eu paraliso, tão bondão no chão Vai paralisar, tão bondão no chão Solta o show DJ Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar em cima de mim Solta o show DJ, solta o show DJ Cheiro de marola boa Para malandrar jogando Os amigos faturando Vem sentado e eu Vem sentado e eu Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Parado no bailão, no bailão Ela com o popozão O popozão no chão, o popozão no chão E o popozão no chão, o popozão no chão Joga a mão em cima, abaixo na palma da mão, joga! Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Cadê o grito das gostosas? Bota essa bunda pra mexer, ou bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer, bundão É que o cara errou agora Eu sou o Manuel Hoje eu vou virar Tem alguém tomando uma aí, para a turma de Curionópolis É festa de Open Bar Paralizou o sucesso, Marcia Felipe Para, 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 tudo para aí O dedo em cima mandou Revolou, 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 revolou E todo mundo só olhou Revolou, 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 revolou E todo mundo só olhou Quero ver meu tempo Essa aqui vai pra prava Se joga na nada Sucesso no verão Esmalha se atrapa No show ordinária Admirou, admirou, revolou, 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 revol Revolou, 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 revolou E todo mundo só Meu prefeito Adão, vem ali Minha primeira edama, Verônica Quero ver me terminar essa aqui Se joga danada Sucesso do verão Esmalado se acaba Show ordinário Te vira pancada Nasceu com a posição Para Paralisar Paralisar Pro lado, pro lado, joga, 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 joga Para, 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 para O dedo em cima rodou Rodou, revolou, 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 revolou E todo mundo só Volou, revolou, 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 revolou Vejo grande a todos os deputados No mar da cruz de veneadores Vamos na polícia militar Ei, bebê Joga a mão em cima e bate na palma da mão Você é Filipe Você é Filipe Ei, bebê Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais Esse café aqui Você não sonha mais Essa mãozinha aqui Você não pega mais Você não pega mais, não pega mais E essa orelhinha aqui Você não pode mais Você não viu aqui Você não chora mais Esse golpe e o violão Você não toca mais, não toca mais Deve ser uma chance Despeçou Passou, passou Eu subi da carinha Valorizou Passou, passou Para e chora Porque me perdeu A balada Passou, mas eu Tô em outra Se liga, bebê Tá vendo essa boquinha aqui Pra você entender Abre essa boquinha aqui Você não beija mais Você não beija mais Você não sonha mais Essa mãozinha aqui Você não pega mais Não pega mais Você não pega mais E essa orelhinha aqui Você não pode mais Se não viu aqui Você não chora mais Você não toca mais Não toca mais Não toca mais Essa filhinha é Filipe Ei, bebê Vem mais a filhinha, bebê Ei O nome dela é E aí Ha Se ela veio me xingando Enchando o saco Perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí Você não paga Minhas contas Já não é da tua Quanto que é que eu tô fazendo aqui E mesmo assim Vou explicar Eu creme um pouco Numa só voz Joga a mão em cima e canta O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E que eu não faço com você E joga a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão Joga a mão O nome dela é 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 Mas ela veio me xingando Chegando o saco Pelo tudo Quem é essa perua Mas peraí Você não paga Minhas contas Já não é da tua Quanto que é que eu tô fazendo aqui E mesmo assim Vou explicar Um, dois, três O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia O nome dela é Jennifer Desce, desce, desce O papai Umas paradas E que eu não faço com você Lá no camarote Aquele abraço Um beijo grande Um abraço Pra todos os deputados Da Câmara dos Vereadores Chão Daqui a pouquinho tem eles, hein Matheus Caló Beijo grande Se é Felipe Por que você não sai daí E vem aqui Pode, vai, pode, chega, pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apagora Depois do amor a gente vai fazendo hora Que eu não aguento mais Mas eu não Vem nesse celular Toma sua foto Não vai descer Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo E eu vou estar aqui Aqui Yeah Oh, 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 oh Só senti Yeah Oh, 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 oh Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apagora Depois do amor a gente vai fazendo hora Que eu não aguento mais Que eu não aguento mais Eu não aguento mais Terapia nesse celular Toma sua foto Não vai descer Mas você sente a sua gente é tão ruim Que eu não vivo em amor Só senti Yeah Oh, 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 oh Aqui Yeah Oh, 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 oh Sai daí Sai daí Vem aqui Vem invadir Vem eu te roubar Seu abraço Meu abraço Aperta Duvido que você vai querer sair Sai daí Sai daí Vem aqui Vem invadir Invadi o meu quarto Seu abraço Seu abraço Aperta Duvido que você vai querer sair Atenção de uma boa de Curionópolis Joga a mão em cima Imagina a palma da mão Joga, joga, joga A turma do pundão geral Você é feliz Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Vem, 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 vem Agora tô e eu troca a pobre cadeira Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Só me enganada Só me enganada Só soube me iludir Não fui um nem dois Foi sempre 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 pra você Só você não conseguia perder Vou apagar nossas vozes Mas eu sei que vai doer A minha vida pode fluir Se tu não quer Tem quem queira Se tu não quer Tem quem queira Tem quem queira Agora tô e eu pra acabar a brincadeira A gente corre E quem não me merece Canse de correr atrás Canse de correr atrás E quem não me merece Canse de correr atrás Esse desaparece E não me dá Sabe que vem, vem, vem Mas não me dá Sabe que vem Se tu não quer Tem quem queira Quem gostou faz barulho É melhor tá salteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Foi papai quem disse Foi papai quem disse É melhor tá salteiro tomando cachaça Do que tomando chifre Vou falar pra você Amor perfeito Não existe Amor perfeito Não existe Amor perfeito Não existe Não existe Amor perfeito Curionópolis no Pará Não existe O único amor perfeito Que passou por esse mundo Morreu naquela cruz Por mim e por você O único amor perfeito O nome dele chama-se Jesus Cristo Aliás Quem aqui trouxe aquele amigo Que tá sofrendo pra caramba Aquele amigo que tá triste pra caramba É melhor tá salteiro tomando cachaça Foi papai quem disse Foi papai quem disse Aí tu chegou hoje cedo Na casa dele Na casa dela E disse esse nego Hoje à noite tem Márcia Felipe Tem Matheus e Cauã Sabe que foi quem respondeu Ainda não me chama de meu nego Porque era assim que ela me chamava Aí tu tomou mais uma Tu tomou mais duas Só ouvindo aquele modão Que faz chorar Não tem aquele modão Que faz chorar Não tem né Não tem né Não tem Alô dono do par Que eu já vou me embriagar Hoje não tem saideira Pra completar Pra completar Tô com o bregão no rádio Escuta aí o bregão Eu não sou cachorro não Pra viver tão iluminado Solteira me deito Sem chifre me levanto Para Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Mas se é feliz É feliz É feliz Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar Cadê as gostosas do Pará? Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Eu quero ouvir A turma do Pará Curiãnópolis Canta Saudade vai chamar Meu nome Meu nome Eu vou ficar Tão peço triste De paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Se é feliz Foi bonito Foi verdadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz até demais Fiz o seu gismo Te amei Já mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei Chorei Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Bom dia meu bebê Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo, meu bebê Seu filho de respeito Seu filho de respeito Estou no celular Falando de um bar Vem de todas pra poder ligar Perdi o grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô ninguém pra te dizer Vou dar um recado e um beijo, meu Se quer lá, não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito do para me escutar Vai, louco, tô Diz que eu tô E te apaixonar, tô louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E ter uma passe aqui Com saudade dele Cheio de desejos Diz a ele, louco, tô Só quero mais Comer Música 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 Não sei mais o que faço sem o Zé Meu bem, estou sozinha, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te propor Como é que eu posso ganhar o seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Pode, amor, eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo, só não me deixe dessa solidão Pode, amor, eu sinto falta dos seus beijos Vem mandar o meu desejo e te tirar essa dor de dentro do meu coração Cadê a turma do açaí? A turma do açaí A turma do filhote Minha meiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, pra onde vou? De onde venho, já não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita É melhor tá solteira tomando cachaça Do que tomando chifre Foi papai quem disse Foi papai quem disse Vem as mulheres solteiras lindas e gostosas do Pará Se tu não quer Vem quem queira Se tu não quer Vem quem queira Se tu não quer Vem quem queira Agora tô em outra, acabou a brincadeira Chama outro pra comer açaí contigo minha filha Chama outro pra comer tapioca contigo mulher Se tu não quer Vem quem queira Se tu não quer Vem quem queira Aliás, você que está aí solteiro Ou solteira Eu digo pra você Que você vai encontrar o amor da sua vida Você vai convidar Márcia e Felipe Pra cantar no seu casamento Durme de conchinha Nem pisa em festa Posta fotos juntos Os contatos já eram Aí tu lá casando Márcia e Felipe cantando No seu casamento Na hora de tu dar aquele beijo na boca Márcia e Felipe cantando Se é amor É amor Amor Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Pra ser amor E se tudo isso vai durar Se tu não quer Se tu não quer Tem quem queira Se tu não quer Tem quem queira Aí já está tudo organizado de novo É ou não é? É ou não é? Já tem outro comendo teu açaí Já tem outro comendo teu a tapioca Márcia e Felipe já cantando No seu casamento Aí tu tá lá Tomando banho Tu manda banho Ouvindo a playlist da Márcia e Felipe No Spotify Tu lá Tu manda banho Pra ficar toda gostosona Toda quem me der Cadê o grito das gostosas? Aí toca o telefone Adivinha quem é Adivinha quem é Para Tá escrita assim na tela do celular Jem, ó Carniça Atende sua carniça Atende essa carniça E bota pra ouvir Márcia e Felipe Se tivesse cuidado Teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo Se tu não quer Teria perdida Se tu não quer Teria perdida E quem aqui tá com aquele amor proibido Curionópolis Daquele tipo que se tu ligar da merda Se tu não quer Se tu não quer E quem aqui tá com aquele amor proibido Se apelida No começo eu entendia Mas era só Não, mas não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolver Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade Tu mandou parar Canta aí É que dividir seu corpo Em sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra É que dividir seu corpo Em sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Você é feliz Você é feliz Cadê o grito da turma Que tá apaixonada aí? Precisei de uma frase certa Pra te conquistar E uma só errada Pra me perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que joga para o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Mas eu joguei E já trocou Um grande amor Por um instante Loucura, né? Mas eu joguei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio deles Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio no coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Cora, toque conversa Conhece alguém Que joga para o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Loucura, né? Mas eu joguei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio no coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Cora, toque conversa Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio no coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Glória, dorme com essa Glória, dorme com essa Mas acho que é impossível Não entre nesse jogo a três Jamais Ou você fica comigo Ou me deixa de ver Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outra E sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Joga a mão em cima Joga a mão em cima E me conta E não, não quero mais Outro amor Eu não quero mais Sem seu Ponto de pagina Acho que não sou eu O grande amor Não sou eu o grande amor da sua vida Mas que não sou eu o grande amor Da sua vida Mas que não sou eu o grande amor Da sua vida Não merece a excelência, a lingerie A lingerie da Márcia Ferreira Mas já responde Lá, lá, lá Seria covardia ir embora sem dizer por quê Se existem tantas páginas essa história pra escrever Não venha inventar o fim Lá, lá, lá Depois de tanto tempo juntos você vai deixar Lá, lá, lá Será que pensa que agindo assim o amor irá Lá, lá, lá Tá aí dá pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou ainda Digo mais Fazer lembrar de tudo que me prometeu Uma vez anos atrás Amor e muito mais Tô apagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Lá, 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 lá Tô apagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Lá, 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 lá Há tanto ainda Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você Nosso amor não acabou ainda Digo mais Fazer lembrar de tudo que me prometeu Uma vez anos atrás Agora e muito mais Tô apagando pra ver Agora e muito mais Se você é capaz de me esquecer Lá, 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 lá Tô apagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Lá, 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 lá Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Se é feliz, meu! E não estou mais de barulho, aê! Joga a mão em cima, bate na palma da mão Tuma do fundão, joga, 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 joga Eu vou zoar e beber Colocar uma vá e levar a mulher rada lá pro meu apê Que é pra gente tirar o pé no chão Tira o pé no chão, joga, joga, joga E depois vai agarrar Pra cima Hoje eu tenho para fazer o movimento No meu abatamento, entrou gostoso Já preparei, abasteci a geladeira E o caixa de cerveja vai ser bom demais Bota a galera chegar Vai fazer zum, zum Cheio de amor no ar Bora pra acabar Pra todo mundo virar Quem tá fede, joga a mão em cima Joga a mão em cima E tira o pé no chão Eu vou colocar uma vá e levar a mulher rada lá pro meu apê Que é pra gente beber Sonho, sonho, bate, para E depois, bate, bate E depois para agarrar E depois para agarrar Chão, chão Sucesso da Márcia Felipe no Brasil, hein? Tanto me reconhecer Por causa do pé no feriado Até o garçom sentiu minha falta E já me compriu o culpado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô voltando sério Quem gostou da Márcia Felipe? Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga e canta, canta, canta Joga a mão em cima Tchau, 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 tchau Obrigada Deus é fiel, para Deus é fiel E Ele te ama Obrigada Tchau, tchau, tchau Muito bem, para você que acompanha o portal Pebinha de Açúcar .com.br, você curtiu aí o super show de Márcia Felipe nas programações oficiais do aniversário de 31 anos do município de Curionópolis, com certeza Márcia Felipe fez um super show mais de uma hora de show e daqui a pouco está chegando a dupla sertaneja sensação do momento Matheus e Cauã, daqui a pouquinho e com certeza vocês vão acompanhar todos os detalhes no seu portal pebinha-de-açúcar.com.br em parceria com a Prefeitura Municipal de Curionópolis Um abraço para Ingrid, Ingrid Furtado, Hilda Carvalho, Val Duarte, Varley Souza, Eduardo Eduardo Ingrid Furtado, a gente falou agora há pouco, Beatriz Silva, Cleidinha Moura, Júnior Souza Deixa eu ver quem mais está por aqui, Gredson Josino, Gabriela Guimarães Enquanto isso você vai vendo aí as imagens direto aqui do município de Curionópolis São 31 anos da cidade de Curionópolis e você acompanha todos os detalhes no seu portal pebinadeaçúcar.com.br A gente vai dar uma pequena pausa, volta daqui a pouquinho trazendo para vocês o super show da dupla sertaneja sensação do momento Matheus e Cauã Fiquem por aí que a gente volta daqui a pouquinho Um grande abraço, fiquem com Deus Tchau 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 Tchau